Sem dúvida nenhuma, nós temos a responsabilidade de atender todas as comunidades, né? E o pessoal da cofraria do Buraco do Candiru, os membros, estiveram comigo lá na presidência, fizemos o atendimento, eles protocolaram o pedido, né? Vários moradores que moram ali na rua Guiana, ali perto do Porto Velho, Residencial Porto Velho 2, pediram esse apoio para que a gente fizesse a mudança da rua. Eu acho justo, porque é uma pessoa que simboliza a nossa cultura e também o jornalista que foi, Euro Torinho, um grande personagem do nosso município. E recentemente, além do nome do Euro Torinho, que eu acho justo essa homenagem, iremos já promover na próxima votação, já colocando na pauta da ordem do dia lá na Câmara, não só essa questão, mas nós homenagearmos os personagens de Rondônia, de Porto Velho. Porque não adianta você colocar nome de rua, nome de time de futebol. Eu sou flamenguista, mas a gente sabe que tem a rua Flamengo aqui em Porto Velho, rua Fluminense, rua Botafogo, mas o mais importante de tudo é a gente homenagear a prata da casa, pessoas que fizeram parte da história de Rondônia e principalmente de Porto Velho. Então nós temos lá já, em todos os debates, com todos os vereadores, de colocar, não só nessa rua Guiana, que vai ser uma homenagem justa, porque não adianta você também sair trocando nome de rua. Mas quando for um projeto para a Câmara, para criar o nome da rua, que não existe ainda o nome, que a gente atenda e coloque aquilo que é a prata da casa, os personagens que fizeram história no nosso município de Porto Velho.